salve brejeiros está começando mais um beber sem ver seu review de cervejas favorito não se esqueça de curtir compartilhar esse vídeo se inscrever nos canais e o sininho nossa você nem espera me ajeitar tô toda torta aproveita que você está se arrumando e fala os apoiadores é isso aí os apoiadores pra você que não é apoiador nosso ainda fala aí você leandro deixa eu passar a palavra pra você que é um comunicador nato não queria falar menina chapa pronto agora eu tô ouvindo ele é verdade concordo que menina chapa é duas aqui mano eu acho eu acho não tenho certeza que a maior parte dos momentos de antes e depois da gravação vocês não são casal vocês são dois irmãos peste se pegando na porrada um odeia o outro só tem que conviver porque primeiro que não pode matar o irmão e outra porque vive debaixo do mesmo teto entendeu vocês são desfuncionais eu não sei porque assim eu nunca tive irmão eu sou filha única ele teve irmão você tem uma penca de irmão então você é perito pra falar disso tem todos é exato contentei o álbum quando eu falo que ele tem uma penca ele realmente tem uma penca são quantos leandro sete é isso é são sete filhos e quando tem irmão tem os irmãos que não comem muito né que não é muito desnutrido acabou vai começa aí começa aí vai vai bem-vindos e like não ela vai fazer a propaganda dos apoiadores enquanto o gato está na frente da câmera aqui até ele sai vai falando para mim vai ajude um cervejeiro a sustentar o seu canal para que ele possa produzir conteúdos com a mais alta qualidade da edição da dona onça ligue doa do e agora quem vai atender ao leandro pistola é clicando no link você pode apoiar a partir de dois reais e você vai fazer um cervejeiro feliz porque ele vai conseguir continuar na sua meta de tomar todas as cervejas do mundo é isso aí muito bem tá vendo como você é um comunicador nato o leandro poderia trabalhar aquelas rádios antigas ou no telemarketing né tem até um quadro que ele faz pô eu sempre sonhei em trabalhar no telemarketing de funerária de funerária porque essa animação toda né pelo amor de deus enfim vamos lá já quando ele ouve o rodrigo goia ele fica tudo animado né nossa ele perde até a respiração é saiu até o vídeo aí com a narração do rodrigo goia nossa o beer party meu deus molhei meu deus umedeceu ovulei o leandro ovula cada vez que ele escuta o rodrigo goia lá no voo o leandro fala me engravida esse é um âmbar esse é um red esse é um âmbar escuro é um âmbar nossa eu servi a sua bonitinha essa é uma red eu mesmo vermelha caramelo pra caramba deve ser red mesmo gente essas bolinhas aqui estão tão perfeitas que o meu toque nossa olha tô satisfeita mas elas estão muito mas elas estão bonitinhas tão fofas pro meu toque é lindo mas quando você olha de cima tá bonita de lado nem tanto mas que que rola isso das bolinhas fiscal de bolha mano para de ser fiscal de bolha não estou avisando que ela falou a bolha a melhor bolha do mundo você tinha que ser fiscal de glicemia aqui porque ó tá aqui estourado o aroma tá de barley wine cara é nossa tem caramelo até demais né é uma session barley wine tá com uns equipos de álcool parece não é session barley wine porque na verdade é uma red ale só que tem um maltado estourado de uma barley wine mas entrega pouco álcool pouco corpo tá com um sabor de barley wine é eu tô com 10 saca de caramelo aqui dá pra fazer uma breja eu acho que dá tem uma de pio sim acho que dá então vamos eu gostei do sabor dela ela traz essa coisa meio toffee tostadinha tostadinha toffee tostadinho mas nossa mas tá com um desequilibrinho de álcool parece eu sinto o aroma de álcool nem tem nem tem álcool tá desequilibrado porque não tem não mas é um aroma de álcool né desequilibrado sou eu nem álcool tem mas eu acho que é uma red ale meio cagada caramelo demais caramelo demais pra uma red ale mas ela tá gostosa ela tá gostosa eu gostei o sabor tá melhor que o aroma gostei ela não fica tão doce ela não tá igual aquela que a gente tomou que parecia que tinha tomado stévia com stévia com stévia bad bad a baden baden tava melhor no dia que eu tomei no lançamento porque eu sempre vou nos lançamentos eu sempre sou convidado para os lançamentos e eu tomo as exclusividades do mercado cervejeiro porque eu sou um influencer Leandro você a época que a gente foi nesse lançamento nem existia essa palavra influencer rapaz é você tem ideia então você é o hipster foi a época que você era tiete do cadu eu era jornalista você é o hipster dos influencers então você era influencer antes de virar cool quando era tudo mato eu era formador de opinião tinha esse nome nossa e você ia atrás do cadu ah não é a p pra pedir pra falar com ele das vezes eu não ia atrás querida eu não ia atrás eu estava no mesmo local que ah eu não ia atrás querida ele pediu autógrafo não mas ele tchetava um pouquinho quem tchetava a gente tem um vídeo de oito anos você falando isso você mesmo se entregou não tem a vergonha mas depois da p... mas não fazer... eu fiz uma vez isso beleza conheci depois eu falei ah mais uma vez do cadu aí outro lançamento eu também tchetei na questão de fazer cerveja lembra? você até fez a primeira cerveja junto comigo aqui então relaxe pronto notas? duas notas ou não? 2.9 nossa eu gostei dela 3.8 e você? 2.2 você tá louco nossa eu gostei dela não tá muito encaixado como... não tem muito caramelo tem muito caramelo caramelo! fudeu a experiência o que que é? é a High League Red Ale é uma Red Ale? High League 6% eu chutaria menos pra mim tá desequilibrado o álcool ela tá com uma nota de álcool superior é isso que cagou pra mim sério? ah no meu não chegou não chegou nesse ponto não mas... e saturou de caramelo nossa eu não senti isso de verdade 46 EBC mano? que 46 EBC mano? você tá maluco? The Great South Beer Cup 5 ouro tá tudo errado mano Festival Brasileiro da Cerveja Bronze e agora vai vir as viuvinhas Festival Brasileiro da Cerveja Ouro isso foi 2015, 2016 e 2017 agora vai vir as viuvinhas tipo que a lá que eu falava da Beerland né? vinha na lá e vai vir os caras da High League mas enfim cara a High League é uma cervejaria boa mas essa garrafa aí esse bete não deu muito sorte não é porque porra não entendi a da Tupiniquim cara dá um palo nessa briga tanto que a Drinca Bleach tá ruim cara não tá fácil no paladar estão presentes montado caramelo e até um frutado frutado de fermentação caramelo tem 46 EBC 20 BU não tem 46 EBC tá errado nem fudendo pode pôr nossa gente calma eu sou fiscal de cor agora eu fico olhando as cores cor sim, cor não quase 46 piada de pra ser nossa nossa filho tu tá ficando velho mesmo hein essa piada agora a piada agora foi cadê o pavê sedimentou cadê o pavê cadê o pavê sedimentou a velhice ah e lá vem as douradinhas na tampa ô delícia mas essa tampinha aqui é diferentinha é a qualidade você vê que ela é fosca não é aquela brilhante a corzinha de cerveja safada do nosso e agora e agora e agora será que essa fala não é eita peraí nossa senti uma breta a sua tem um pouco de breta não ou é um frutado uma frutada amarela ela tem um frutado de frutada amarela de breja belga ah tá é eu falei caralho a espuma morreu aí morreu aí não aqui tem bastante espuma e ela parece até uma triple ou uma strong on the ale tá bem seca bem fruta amarela é verdade eu acho que é uma strong on the ale pela dulçor porque ela não é tão uma triple seria mais mais seca e amarga nossa muito amargo parece um remédio que amargo onde é amargo não pegou na minha língua de um jeito muito nossa tomou aquela breja que tava com um rarche desgraçado e não tava amargo assim nossa pensando bem cara essa breja é que nem tomar aqueles remédios é aquele xarope que é doce pra caramba só pra criança conseguir beber porque o negócio é horrível é é isso é o que eu senti eu engoli eu tava docinho aí a hora que eu engoli qual que era aquele aquele que a criança tá com febre aquele vermelhinho lá que você vira não sei que é de cereja é um xarope você toma 10 xarope é que aí a primeira na hora que encoce você fala um docinho vou tomar aí depois você toma você quer morrer isso é cataflã não dá não meu deus agora voltou voltou tudo nossa que remédio do caralho meu deus não é o cataflã não não é o cataflã ah meu deus cara foi isso que eu senti meu deus essa breja aqui tem açúcar pra fazer 10 bolos nossa parece remédio não vai dar um meu deus que coisa horrorosa eu prefiro prefiro ser abstemio do que ter que tomar isso aqui pra quem gosta de amargor ah eu já sei que que é isso aqui puta que vocês não fizeram essa traquinagem né mano não sei fizeram traquinagem sim vocês fizeram traquinagem meu tem muito tempo que a gente compra a gente não lembra mais isso aqui isso aqui deve ser aquelas fax 10% essas tranqueiras do caralho ah certeza mano isso aqui é desculpa pra alcoólatra é alcoólatra beber isso aqui porque já vem com glicose pra ele não passar mal eu não acho que você não vai ser uma fax eu é deve ser mas que ela já veio desinfetada ela tem um álcool 70 aí ela tem cheiro de sabe é de remédio eu ia falar perfume mas é um perfume ruim perfume barato perfume 25 demais sabe cara ela tinha tudo pra ser uma cerveja boa mas ela não é não tinha nada desse jeito não tem nada pra ser bom não porque ela tinha tudo pra ser ela estrogodei e desandou é multi liquor isso daí 1.2 eu dei 2 nota mínima 0.1 nossa senhora que horror pela glória do senhor vamos descobrir o que é porque olha 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 orange boom nossa é pior que fax 12% mano vocês nossa mas isso aqui isso aqui é um nossa isso aqui é é negro quer ficar bêbado de qualquer jeito mas ele não tem a coragem de tomar cachaça não mas não tem como engolir isso gente é muito isso aqui foi pegadinha na dona onça eu nunca peguei meu deus donau você tá gastando de uma onça pior que a lata é legal né a lata é meio uma coisa meio time de futebol não é de futebol americano água, milho malte e cevada lúpulo extrato de lúpulo mentira tem açúcar pra caramba chegar em 12% metade deve ser açúcar cerveja de milho forte tá escrito aí eles são eles são bem sinceros né mas quanto de milho tá indo aí mano ah não é o milho é porque é raimaltose é raimaltose pra atingir então é açúcar de milho é dextrose é pra atingir hoje é alta e fermentar gente será que essa cerveja é a sei lá é a carro-chefe porque eles são de 1671 se até hoje você não evoluiu a sua cerveja amigo sabe o que é isso aqui se tem gente que até hoje é meio assim né não não isso aqui não o tataratataravô fez a cervejaria e os tataratarataraneto tá fazendo cagada tem que ser carato pra caralho que os afro que importa essa porra lá da França importer super triste triste não compre não compre ou sabe compra 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 bavária bavária é melhor sério vamos pra última vamos ver se a vida vai ser boa com a gente agora esse episódio vai ser difícil tirar uma boa essa tá a cor que você gosta Leandro cor de nada cor da safadeza as bolhas tem um cheiro bom ela tem um raze ela tem um raze tem um cheiro bom cheiro de laranja oh 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 tem um lúpulo bem nossa tá gostosinho cara lembra um pouco de perete mas bem frutado tá gostosa essa breja sabe quando você abre aquele pacote de lúpulo bom bem preservadinho bem gostosinho daí você abre fechadinho daí você sente aquele aroma toda vez que você vai jogar lúpulo na fervura o primeiro passo é abrir o pacote o segundo passo é dar uma cheirada e o terceiro é jogar gostosa gostosa e assim tá uma sechinha eu acho que é uma sechinha mas enfim ah parece é isso mesmo não mas bem lúpulada cara pra uma espécie de supermercado que tá numa gôndola não tá refrigerada pô bem saborosa né bom hein fácil de beber já temos uma campeã do episódio que também é fácil pelo corpo pra mim uma sechinha ímpar deve ser esse episódio foi tranquilo pra essa breja ganhar W.O. contraste W.O. cara brincadeira altíssima amargor na minha vida tem alguma coisa de casca não é limão casca de laranja casca de laranja ó o amargor de casca de laranja daí beleza não é tão legal mas não é aquela laranja que a gente usa pra fazer suco é outra laranja a Bahia a gente não usa a Bahia pra fazer suco pelo menos não comumente é cara é cara pra fazer o suco é aquela laranjona da hora nem restaurante chique em padaria chique eles fazem suco com laranja Bahia mas a gente faz pra cerveja né a cerveja ela gasta mas gasta mas gasta quer fazer uma boa vez de vir manda a laranja porque laranja é laranja é mais barato que lúpulo mas ela tem um amarguinho meio fortinho demais é o que vai tirar umas notinhas dela vai tirar umas notinhas mas assim é assim é fácil pra essa breja ganhar uma nota boa porque as duas do começo aqui do episódio foram tristes foi tristes a nossa base foi triste foi triste 3, 2, 1 vai 1 4 dei 4,5 3,9 muito boa a cerveja cara gostaria de tomar novamente olha só e não é uma cheipa mas Australian Pale Ale se você for ver o mapa e uma cheipa são bem próximos cerveja clara extra tipo Australian Pale Ale Galaxy Vic Secret ah então não deve ser Galaxy Vic está escrito mano o que está escrito é verdade olha que a Hammer não está economizando nos lúpulos hein além de mostardas e ketchup eles estão usando lúpulos agora se você for analisar cara uma APA moderna é muito próxima de uma Session IPA ali sensorialmente com certeza e cara Australian Pale Ale parabéns Hammer caralho que beija foda harmoniza com hambúrguer carnes grelhadas e embutidos condimentados meu Deus isso é legal eu acho legal quando os caras colocam no rótulo o que harmoniza faz essa vozinha de novo de guia turística de parque de diversão de parque de diversão não sei tem que ser espontâneo senão não sai com chiclete tem que estar com chicletes na boca chicletes na boca bom dentre todas essa obviamente a hora de essa hora de bumisericórdia senhor eu achava que o parque era ruim Australian Pale Ale foi uma grata surpresa finalmente e é feita na cervejaria Blumenau que legal cara pô Australian Pale Ale tá aí um estilo legal que é uma APA de qualquer jeito porque começa com A só que tem lúpulos australianos caríssimos caríssimos mas daí a gente percebe que existe um mundo maravilhoso só que ele é caríssimo mas essa cerveja não é cara essa cerveja não é cara mas mesmo que fosse lúpulo australiano neos holandês seja de onde for ela seria uma APA porque ela tem uma lúpulagem americana né cara sim sim tudo bem não tô discutindo isso não relaxa mas que bela breja parabéns bela breja a Remer tá mostrando preço bom e cerveja qualidade é cerveja qualidade gostei gostei olha não esperava essa breja aqui num sabadão entrega no aroma no sabor nossa vai fácil isso aqui facinho ia ser legal achar chove disso né pô ia ser bem legal mas acho que a distribuição que eles fazem aqui é só é só garrafa mesmo né cara é só no zafari como é que não sai com pasteurização isso porque pra ficar na prateleira é só sobe pro zafari mano daí eu não vi em outro mercado tem no panes açucarola cara tem até na liberdade essa aqui não sei se essa tem mas as Remers em geral tem então fechou só falta chegar no dia que é o mercado que eu compro aqui que é mais perto de casa pega umas brejas na casa do dia pra gente avaliar tem barato nisso aí ó ah porra com certeza é barato nossa é o dia não tem muita opção não mas tudo bem aquelas são do dia mesmo sabe umas importadas a tag a tag não a tag também é do dia mas tem umas importadas a gente já tomou a tag aqui no programa a gente já tomou a tag acho que não porra puta lag é da hora já foi melhor eu sou degustador de tag mas enfim tá fazendo propaganda da tag aqui porque ele é fã do Guilherme é ó não não tag do dia jequiti aqui ó jequiti bom tá subindo os créditos ou passando os créditos já já passou já tá muito tempo porque nós estamos com quilômetros de apoiadores maravilhosos obrigado quilômetros de vantagem olha só CNN International aqui ó é isso aí Breaking News se você não é apoiador ainda entre no nosso site apoia.sebarra.beber sem ver e confira as nossas vantagens entre no nosso grupo de whatsapp exclusivo pra apoiadores que é bem divertido troca além de ser divertido tem uma troca super legal aí de informações entre o pessoal porque só tem rumo cheio de troca-troca lá mano cheio de troca-troca só participar só participar e lá tá a nata né dos gambiarreiros cervejeiros quem mais que tem 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 eu tem o Túlio tem o Cato Rú tem o Túlio tem o Marcelo tem o Marcelo o Mr. Jacuzzi o Mr. Jacuzzi tem tem Sula Miranda Sula Miranda e Janssen na boléia do Caminão é super divertido as confrarias que rolam semanalmente você tá perdido entra lá confere a partir de 2 reais se apoia a gente e vim se divertir com a gente é impressionante é um grupo que não para de crescer então é isso vambora chega a pouco é hora de dar nossa é hora de fechar a matraca tchau tchau foi foi tchau tchau